Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta quarta-feira, dia 15 de março de 2023, a partir de agora, você interagindo, participando aqui junto com o Nilson Araújo, fica à vontade, ter o nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo, onde você envia os pedidos, as reclamações, sugestões de reportagens, é esse número que está aparecendo aqui na sua tela, tá bom? Olha aí, você vai compartilhando aqui o nosso jornal de hoje, vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Então, vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. Vamos lá para o bairro Cruzeiro do Sul, viu? Olha aí, Davi, nosso produtor, recebemos algumas imagens aqui, bairro Cruzeiro do Sul, a pavimentação lá, asfáltica, problemas, hein? Na pavimentação lá, os moradores pedem providências lá no bairro Cruzeiro do Sul. Aliás, olha só a situação, quando chove lá, todo ano, a mesma coisa. Olha aí, tem, as ruas ficam, né, cheias de água, empoçadas aí, ó, no meio da via e formam-se as crateras, né, no meio das ruas aí que não tem asfalto. Olha a situação disso, para passar um veículo aí, a dificuldade é muito grande, né, a boca de lobo, dá para observar ali, olha. Então, a gente pede para que a Prefeitura, a Secretaria de Obras aqui de Santa Bárbara do Oeste, tome providências, vamos cuidar do nosso povo, do nosso povo, da nossa gente lá do Cruzeiro do Sul, minha gente. Isso, Cruzeiro do Sul está sofrendo, ainda mais agora, nessa época aí, choveu pra caramba, hein, quinta-feira, pode voltar para mim aqui, Davi? É, quinta-feira, sexta-feira, ontem também choveu torricialmente, né, ali na Rua Tupis, aqui no São Francisco também, perto das margens da SP 304, e quem mora no sítio, quem mora na região de Chacras, sofre bastante nessa época. Só que a Prefeitura, ela não pode fazer um trabalho paliativo, tem que fazer um trabalho de drenagem, bem feito ali, para que tenha escoamento as águas, né, dessa chuva, dessa chuvarada toda. Quem mora lá em cima, sofre, quem mora lá embaixo, sofre, né? Alô, Prefeito! Alô, Prefeito! Acorda, Prefeito! Acorda, Santa Bárbara! Vão permanecer no Cruzeiro, é isso? Só que agora, é Rua São Sebastião. Olha o estado que está, o núcleo de atendimento ao Grupo da Melhor Idade. Olha aí, impossibilitado de você entrar, impossibilitado de você entrar aí, nessa residência, nesse prédio que hoje abriga aí a terceira idade. Cheio de mato, né? Cheia de mato! Olha que situação! Por favor, Secretaria de Promoção Social, vamos ajudar aí o nosso povo da melhor idade, nosso povo querido que pede providências, esse é o núcleo de atividades que o pessoal lá da melhor idade vai realizar lá, ações, ações para com a comunidade, né? Eles interagem com eles, mas desse jeito não dá para ficar, né? Desse jeito não dá, olha aí. Então a gente pede aí para que a Prefeitura dê atenção nessa situação aí que está, né? Essa é Rua São Sebastião, bairro Cruzeiro do Sul. Vamos acordar aí, meu povo! Olha, tá difícil, hein? O pessoal sofre, tem que ter manutenção, obviamente, né? Choveu, mato cresce, mas tem que ter manutenção. Assim também como dentro das escolas que a nossa equipe já observou, tem escolas aí que estão no Matagal também, né? A grama está alta. Os nossos sentimentos aqui é porque faleceu uma grande guerreira, né? O falecimento da dona Terezinha foi anteontem, aqui em Santa Bárbara do Oeste, 89 anos, fez história, inclusive na APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui de Santa Bárbara do Oeste. Meus sentimentos aí a todos os familiares. Grande dona Terezinha Della Piazza. Olha aí, ela era a viúva do seu Anis, né? Calil. A dona Terezinha, como era conhecida, ela atuou por muito tempo na APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui de Santa Bárbara do Oeste, por mais de 40 anos, em quatro décadas. Foi voluntária também, membro dos Conselhos Administrativo e Construtivo e foi presidente dessa entidade no bienio de 85 a 86. O velório ocorreu, foi ontem, né? No velório municipal Berto Lira, o sepultamento foi realizado às quatro horas da tarde no cemitério Campo da Ressurreição. Então, a Terezinha deixou um legado, pode ter certeza disso, que ela deixou um legado, deixou uma boa história para a APAI, para os alunos da APAI, para os colaboradores da APAI, para a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Atuou mais de 40 décadas, 40 anos na entidade. Meu povo querido, meu povo amado, olha aí, hoje tem a posse dos deputados, né? Estaduais na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, hoje, dia 15, né? Quem perdeu a eleição volta para casa e quem ganhou assume a cadeira, né? Do Legislativo do Parlamento na Assembleia de São Paulo. Legislativa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos para frente. Tem o nosso WhatsApp, coloca aí o nosso WhatsApp do povo, tem reportagens. Está aqui, minha gente, você que está acompanhando o nosso jornal pela manhã, você que está acompanhando a tarde, a noite, compartilhem aqui, fique à vontade. Vamos lá, amanhã a gente volta aqui no nosso jornal. Obrigado, Davi. Mexeu com você, mexeu comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho